Gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês os meus canteiros que eu fiz, alguns eu fiz aqui recentemente, esses aqui. E vou estar compartilhando com vocês essas plantas lindas. Eu quero começar aqui mostrando pra vocês essa linda aqui que é a Cistácea variegata ou Coromadel, que ela estava no vaso. E eu passei ela para esse pneu. E, nossa gente, essa planta é maravilhosa, essa planta é muito fácil de ser cultivada, dá flores, que é mais lindo ainda, que é melhor ainda, né? Planta com flores, ela dá uma flor da cor roxinha, lilás, maravilhosa, gente. Essa planta aqui, ela gosta de sol, tá? Então, por isso que eu deixei ela aqui, porque aqui, na maior parte do dia, ela vai pegar sol. Então, por isso que eu passei aqui e lá onde ela estava, já estava muito apertado pra ela. Aqui, gente, eu já tenho também essa aqui, que é a... Essa aqui é a Manacá de cheiro, que ela é linda, gente, dá um arbustozinho, sabe? Um arbusto tamanho médio e floresce muito. Ela dá umas flores bem perfumadas, a flor de cor roxa. E ela fica assim, o mais interessante dessa planta é que ela fica de duas cores. Quando ela enche de flores, ela fica de cor roxa e cor branca ao mesmo tempo. E isso chama muita atenção, ela fica uma planta muito atrativa, muito linda. Ela tem um perfume, gente, muito gostoso, muito bom mesmo. Aqui, eu tenho essa vinca, é a vinca branca da sementinha. Ela foi... nasceu, espontânea. E eu coloquei e deixei ela aqui, eu coloquei ela no meio aqui, pra ela ficar bem bonita. Porque eu tinha uma vinca branca, porém, eu acabei perdendo ela. Ela ficou muito velha, tentei salvar, mas... Como ela dá muita semente, então a sementinha aqui, ó, já vai nascer e logo, logo ela vai ficar enorme. E é linda também, né? Muito maravilhosa. Aqui, eu tenho essa epidêndro, que é uma orquídea terrestre. Maravilhosa, com flores lindíssimas. Ó, que gracinha, gente. Achei de formiga aqui. Enquanto tem formiga, eu não gosto, né? Porque, você sabe, né? Formiga atrai pragas, né? Traz, né? E ela já está aqui, com brotações novas. Olha que linda, gente. Essa orquídea é uma orquídea que enche muito. Ela se torcer, ela dá muitos brotos. E essa é bem facinha de ser cultivada. A orquídea é bem fácil mesmo. Eu tenho essa, esse arranjo, né? Vamos dizer assim, de suculenta. Que aqui eu tenho a fantôme, aqui eu tenho a francesco, aqui é a paraguaense. Aqui umas outras que eu não sei o nome. Olha, gente, que gracinha. E foram plantadas, replantadas aqui no mês de março aqui. No mês de março, ela, eu coloquei as folhinhas também, ó. As folhinhas já estão tudo brotada. E ficou muito lindo, gente. Aqui é um pé de mexerica. E eu gosto muito de fazer esses canteiros, assim, né? Aproveitando o espaço ali. Que eu acho que fica muito bonito. Fica, tipo, serve de forração também, né? Então, achei que ficou bem lindo aqui, essas suculentas. Aqui também eu coloquei esse liro da paz. Que aqui pega bastante sombra aqui da árvore, né? Que tem umas árvores aqui. Tem um pé de esterola, tem um pé de mexerica. Aqui do vizinho tem um pé de castanheira. Então, ela vai pegar uma... Ela pega um sol, mas bem pouquinho sol. E ela ficou legal aqui, gente. Eu achei que ficou bem bonita. Ela é uma planta, assim, que gosta de sombra, né? Como eu falei. E sombra e água. Ela precisa ser regada com mais frequência. Pra ela ficar mais bonita e mais verdinha, tá? E porque quando a gente não rega, ela murcha todinha. É uma planta que necessita muito de água. Aqui eu também tenho esse, esse pneu aqui. Com essas lindinhas aqui, que é a Érica, ou falsa Érica, né? Conhecida, né? Popularmente. Ela é muito bonita, essa planta. Ela dá, assim, um monte de florzinha roxinha. Ela também tem de outra cor, que é a branca. E a rosa também. E ela é uma planta, assim, que pega muito fácil. Pega fácil através de galhos. E também através de semente. Porque ela produz semente. A minha ainda não vi sementes, mas ela produz semente, sim. E eu acho, assim, ela fantástica, né? Que ela parece um bonsai. Parece uma arvorezinha, uma mini árvore, né? Muito bonitinha. E quando ela tá cheia, eu já tive esse pneu cheio. Tem um vídeo aqui no canal que mostra ela totalmente cheia. Agora, ela passou um tempo, né? Com o tempo que ela foi ficando muito velha aqui, eu replantei ela. E agora, ela tá aqui se renovando novamente. Aqui do lado também tem esse canteirinho. Esse vaso aqui de pneu. Que eu tenho essa barléria vermelha. Que é conhecida também como rasteira. Porque ela vai lastrando. Vai se rastrando aonde que ela encosta um galhinho. Ela já vai brotando. E ela também dá muita semente. E produz essas florzinhas aqui, olha. Que linda. E são flores diárias, tá? Essa flor aqui. Ela não é flor duradoura, não. Todo dia ela se renova. Ela dá um bocado de flor. E quando chega de tarde, ela já murchou. E no outro dia, vem mais flores. Então, é uma flor de um dia só, tá? Mas é linda. Olha como que enche, gente. Olha como é que fica bonito o canteiro com essa planta. Aqui do lado, eu tenho esse lindo também. Que eu sou apaixonada nessa planta. Que é uma tradescântia. Que é o abacaxi roxo. E ela é maravilhosa. Ela tem esse tom variegata dela. Que eu acho ela linda. E ela aumenta demais, gente. Essa é uma planta que aumenta muito. Se você pegar uma mudinha dessa, logo, logo você já vai estar assim, ó. Igual esse aqui, repleto de mudas. Pega muito fácil. Gosta de meia sombra. E sol também, tá? Ela se adapta ao sol. E fica maravilhosa, né? Aqui também, eu fiz esse canteiro com essa suculenta aqui, que é a orelha de burro. Era uma mudinha pequenina. Ela cresceu. E dela já veio outras brotações. Olha, outros brotinhos. Tem mais aqui. E aqui era só um pedacinho, gente. Do tronco. Do tronquinho da Dama da Noite. Ela brotou aqui, ó. Coloquei aqui só pra fazer a experiência. E brotou. E nasceu aqui e ficou aqui. Mas eu vou tirar, né? E passar pro outro vaso pra poder ela ficar mais bonita. Porque aqui, como tá batendo sol, a Dama da Noite, ela não gosta de sol. De muito sol. Então, por isso que ela tá até meio amarelada. Então, eu preciso de tirá-la daqui. Mas ficou bem, bem assim, charmosinho também esse pneu, né? Aqui eu tenho a dália, que eu comprei essas sementes, não. Comprei os bubos na internet. Comprei dois bubos, porém o outro não vingou. Ele já veio com uma praga. E esse aqui, gente, vingou. Está muito lindo. Eu fiquei assim, admirada na velocidade que essa planta está se desenvolvendo. Ela está desenvolvendo muito, gente. A dália é uma planta que floresce com uma flor linda, linda, linda. E eu era apaixonada. Eu era louca pra ter essa planta. É difícil a gente achar por aqui, onde eu moro, mudas dessa planta. Quase não vem ninguém que tem essa muda. Então, eu era louca pra ter essa planta. Comprei pela internet e deu certo, olha. Nasceu e eu acredito que logo, logo ela vai florescer. Aqui ela é um lugar que pega sol. Ela pega um sol parcial aqui, um sol na metade do dia. E ela está ficando muito bonita aqui, gente. É uma planta muito ornamental. Logo aqui pro ladinho, eu tenho essa aqui. Que eu acho também uma delicadeza de planta, gente. Ela está junto com essa roseira. Que também está bonita, né? Está muito bonita, cheia de brotos novos. Aqui é a rosa rosa. E ela está muito repleta de flores. Olha, tem abelhinhas. Olha que encanto, gente. As abelhinhas, o tamanho das abelhinhas. Aquelas abelhinhas pequenininhas que não tem ferrão. Olha que lindo, gente. Essa aqui é a beldroega. Conhecida também como 11 horas. Está muito maravilhosa. Ela floresce antes das 11, né? Porque ainda não é 11 horas. Ela já está com todas as flores todas abertinhas. Quando chega a tarde, ela fecha as flores. E é muito maravilhosa. Ficou lindo esse pneu, né? Vamos combinar. O que vocês acharam aí? Deixa nos comentários aí pra mim. Eu gosto muito de responder seus comentários. De interagir com vocês, tá? Deixa nos comentários aí qual que você gostou mais. Qual que vocês acharam mais bonito. Qual que vocês têm. Eu vou amar. Vão aqui pro lado aqui comigo. Aqui eu tenho essa tradescante. Aqui é o lambari roxo. Pra finalizar, tá, gente? Vamos finalizar aqui com essa linda aqui. Que é a tradescante ao lambari. Que é maravilhosa. Que ficou também junto com o meu pezinho de manga. Gosto muito de fazer essas forrações. E fiz esse... Serviu de canteiro e serviu de... Ficou aquele canteiro de forrações. Então, eu achei que ficou lindo. Ele se enche muito. Se você quer uma planta aí de fácil cultivo. Essa aqui é uma delas, tá, gente? Ela pega super facinho. Não precisa nem de furar o buraco na terra. Se você jogou aqui, pode ser a terra pobre que for. Ela nasce. Ela vai pegar e pega muito rápido, tá? Então, se você tiver um galhinho desse, logo você vai ter essa mata toda aqui. Porque é uma planta que se lastra com facilidade. E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, gostou de ver meus canteiros, deixa aquele like que você ainda não deixou. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos postados aqui. Sempre vou estar colocando aqui, gente, dicas de plantas, como plantar, qual local ideal pra elas. Sempre vou estar colocando esse tipo de conteúdo aqui, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.